Olá galera do YouTube, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial e dessa vez nós vamos falar a respeito do cheating guine como houve muitos pedidos sobre como colocar o cheating guine em português eu acessei aqui o meu, estou mostrando aqui para vocês, o meu está totalmente em inglês agora nós vamos aprender hoje a vídeo aula vai ser a respeito do como colocar em português o cheating guine então vocês vão, deixa eu fechar aqui, vocês vão proceder da seguinte forma vocês vão vir aqui no navegador ou qualquer outro navegador que tenha disponível no seu computador o meu aqui é o do Google, o Google Chrome você vai digitar assim cheat cheat engine, aqui já saiu para mim vocês vão vir aqui no www.cheating guine.org barra downloads aí vocês vão clicar aqui download cheat engine aqui no caso é a versão 6.4 vocês clicando aqui vai dar a opção para baixar para vocês baixam instalo eu não vou mostrar aqui para vocês, porque eu queria que vocês já sabem como fazer ainda depois que vocês já baixaram o cheating guine, já instalaram, vocês vão vir aqui aqui no translation, um pouquinho mais para baixo, onde está escrito aqui Brasília, português, translation files, ptbr vocês clicam aqui aí clique ok iniciar download aí depois vocês vão até onde a pasta, dirigem-se até onde a pasta, onde ele está depositado feito isso aí vocês abram, vale lembrar também que vocês vão ter que ter instalado no computador de vocês o Winrar caso não tenha, vocês podem estar usando algum outro descompactador ou baixar ele é, deixa eu fechar aqui a página, né não se preocupe que eu estaria deixando a página o link da página do cheating guine disponível aí no meu canal, tá vou fechar aqui o o site vocês veem aqui na pasta, o ptbr e vão descompactar esse arquivo eu vou deixar aqui na minha área de trabalho mesmo feito isso, vocês fecham aqui a janelinha e agora vamos se dirigir até onde o arquivo, onde está o cheating guine, onde está instalado no meu caso é no meu disco local C vamos vir aqui no menu iniciar computador disco local C, dois cliques arquivo de programas, dois cliques e vamos procurar o cheating guine aqui está, cheating guine a versão do meu é o 6.4 para vocês, do administrador vocês querem que eu vou clicar aqui em continuar caso ele peça para vocês o o código, vocês digitam o código, né, do usuário do administrador e pronto já instalamos o arquivo ptbr, tá vocês fecham a janela agora vamos ver se deu certo vamos aqui no cheating guine vamos abrir se tiver tudo corretamente ele vai estar em português, tá pessoal pronto aqui está arquivo, editar, tabela e ajuda é isso aí pessoal já está feito o procedimento do a portuguesado do cheating guine, tá se vocês gostaram do vídeo dê um joinha não esqueçam de se inscrever no meu canal muito obrigado por você estar aí assistindo meus vídeos tutoriais e até o próximo vídeo valeu galera muito obrigado valeu